Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Lulamper e olha o que nós vamos fazer hoje. Mais uma bolsa. Essa bolsa, eu botei o nome de bolsa prática, porque realmente é muito prática. É uma bolsa super bacana pra gente, né, e as compras, tá? Tem o zíper, né, que isso é muito importante. Coloquei argolinha, olha, regulador. Uma bolsa bem bacana mesmo, tá? Essa bolsa só são medidas, tá? Não tem molde, não tem necessidade, tá? Só é acompanhar o passo a passo direitinho, tá? Que vocês conseguem fazer com certeza, tá? Olha, aí no meu canal tem vários modelos de bolsa, tá? Então eu vou deixar o link do canal nos comentários, tá? E também na descrição do vídeo vai estar o link do canal. Só é clicar no link e lá vocês vão passando as máscaras. Mas já tem bastante peça depois das máscaras, tá gente? Então, bolsas, tem bolsas bonitas, necessaire. Vamos dar uma olhadinha lá, tá? Então, muito obrigada aos meus seguidores. Olha, muito obrigada mesmo de coração e nosso canal tá crescendo bastante. Não é meu canal, é nosso, tá? E você que tá aí me assistindo, que gosta do que eu faço e ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal que ajuda bastante e eu fico muito grata. Serão todos muito bem-vindos, sempre. Então, me siga no Instagram, sempre tem algumas coisinhas lá, novidade. E vamos começar. Eu tô usando o tricoline, tá? Vamos lá. Vamos precisar cortar quatro peças de 26 por 35 centímetros. Duas, tecido principal e duas para o forro, tá? O principal eu já estruturei com a manta R1 e fiz no quilte. Um detalhe, tá? Vocês primeiro vão quiltar pra poder cortar a peça, porque ela encolhe um pouquinho, tá? Quando a gente quilta. Para a parte de baixo. Vocês vão precisar cortar duas peças de... 25... Por 12 centímetros. Forro e a principal. Ah, como eu... O que que eu usei aqui? Gente, eu usei essa tampinha... De maionese, aquela pequenininha. Aquela menorzinha, né? Essa aqui, de diâmetro, tem 5 centímetros e meio. Então, o que vocês tiverem com essa medida de diâmetro, é pra fazer isso aqui, ó. Marca. Eu faço isso pra facilitar para todas, tá? Pra não ter que tá correndo aí, pra tirar molde. Tá mais numa época dessa, que não tem condições. Aqui, ó. E só é cortar, vai ficar assim, ó. Arredondada. É importante usar essas medidas, tá? Para o zíper, 4 peças, 2 estruturadas, né, principal, e 2 para o forro. Aqui eu tô usando a entretela, mas vocês podem usar a manta R1. Então, são 4 peças de 29 por 4. O zíper, tô usando o número 3. Zíper de metro. Eu cortei 25 centímetros e meio. Essas partezinhas daqui pra trava, vocês vão cortar 4 peças de 4 por 3,5. Depois a gente acerta. E observe do jeito que eu fiz, né, como sempre faço. Coloco o zíper no meio, e uma embaixo, outra em cima, direito com direito, e passo um pezinho de máquina. Fiz nas duas laterais. Para a alça, essa aqui tem 80, tá? É 80, tá, gente? Porque ela tem... É 80 por 6. Tá? Porque tá muito grande aqui, não tá dando pra mostrar. Mas é 80 por 6 de largura. Tá? Pra parte da lateral... É 7... Tá? Por 6 de largura, tá? Esse aqui já tá dobradinho. Olha, eu tô usando... Eu vou usar isso aqui, olha, nelas. Tá? Essas argolinhas que tem 1,5 cm de largura, tá? Que é a parte de dentro. Quem não quiser, isso aqui é opcional. Usar isso ou não tiver, corte essa alcinha de 65... Com 65 cm. Essa aqui, eu cortei, né, de 3 cm de largura, ela fica com 1,5 cm de largura. Quem quiser fazer mais larguinha, corta de 8 cm de largura, ok? E eu faço sempre assim, essas alcinhas, né? Dobro uma vez no meio, dobro as laterais e dobro novamente no meio e passo costura nas duas laterais. Costurinha rente, ok? Olha, as alças, né? Eu dobrei, como eu fiz pra vocês, que eu mostrei aqui, né? E apenas uma lateral eu fechei. Como eu fiz? Eu dobrei assim, fiz um pezinho de máquina e voltei as dobras novamente. Fiz nas duas. Essa partezinha tá dobrada. Olha o que eu vou fazer aqui. Pra quem usar, tá, gente? Isso não é obrigado isso aqui, tá? Eu vou fazer isso. Pra não ficar muito, assim, encorpada do lado, eu vou fazer isso aqui, ó. Por isso que eu dobrei essa, essa, uma lateral já. Eu tô dobrando aqui 2 cm. E vou passar uma costurinha rente pra prender. Isso aqui, tá? Aqui eu já fiz, né, a costura nas duas laterais, como eu fiz aqui também, olha. Tá aqui. As duas costurinhas, aqui também. E essa aqui é aonde eu vou usar essa alcinha reguladora, olha. Eu vou já deixar preparadinha, assim, né? Depois ainda vou ter que entrar aqui pra poder entrar novamente. Eu mostro pra vocês isso aqui depois. Eu vou costurar direito com direito. Um pezinho de máquina. Nessa aqui. E também nessa outra aqui. É o corpo da bolsa, né? Olha. Onde eu vou passar a costura na parte menor, na parte que tem 25 cm de altura. Deixa eu conferir se é 25 ou é 26. 26 cm de altura, tá? Então, eu vou passar nessa posição aqui. Isso aqui depois a gente usa. Agora aqui o zíper. Isso aqui já tem muito no curso que eu ensinei, né, gente? Já encontrei o meio aqui. Tá? Aí encontra também o meio aqui na parte do zíper. Aí eu vou colocar meio com meio, direito pra cima, dobro o cursor pra baixo. Coloco a marcação com marcação. Coloco essa aqui, o forro, com direito pra baixo. Vou passar um pezinho de zíper. Boto pro lado e rebato essa costura. Isso aí a gente ensinei bastante pra vocês, né, gente? Isso aqui. Então, eu acho que a gente não pode nem ficar muito tempo aqui pra sobrecarregar, né? O celular de vocês, a internet. Aí eu vou fazer a mesma coisa do outro lado, olha. Colocar meio com meio. Aqui. Coloco aqui embaixo. Direito pra cima. O forro. Passa a costura, vira e rebato. Tá? Então, eu vou fazer isso e a gente já dá continuidade. Olha, o zíper ficou assim. Tá? Eu fiz a mesma coisa que eu fiz na parte de baixo, usei essa tampinha e arredondei todas as laterais. Tá? Então, ficou assim. É o procedimento simples, né? Pronto. E aqui também, eu já costurei as laterais dessa aqui. Do forro, eu deixei uma abertura em uma das laterais de 11 centímetros. Tá aqui, ó. Centralizei, deixei a abertura e já posicionei a parte de baixo. É o que eu vou mostrar pra vocês agora. Como fazer pra posicionar essa parte de baixo. Olha aqui. Eu já marquei todas as laterais nessa parte. E aqui também. Já marquei, olha. Aqui não precisa marcar que tá a costura. Nós vamos se basear por isso. Aí, eu fiz isso aqui. Coloquei costurinha com costurinha e marquei essa outra parte. Tá? Tá bem marcadinho aqui, ó. Agora, nós vamos fazer isso. Vamos posicionar essa aqui. Essa mesma coisa eu fiz aqui no forro. Que eu vou fazer aqui agora. Colocar. Costurinha com costurinha aqui. E coloco o alfinete. Aí, eu vou na lateral também, olha. Que eu marquei aqui. Eu vou colocar bem na costura. E vou abrir essa costura aqui da lateral. Vou fazer isso dos dois lados aqui. Aqui, novamente. É só ir posicionando. As marcações com marcações. Vamos se dar certinho, tá? Olha. Vamos dar certinho. Agora, é passar um pezinho de máquina. Em toda a volta. Vamos lá? Gente, olha como eu faço. Coloco o alfinete em toda a volta. Dá certinho, tá? Claro, né? Cais as medidas. Por isso que é importante fazer aquelas medições com a tampinha correta, tá? Pezinho de máquina. Sempre coloco retrocesso, tá? Deina. Super. 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 Então, ficou assim, ó. Ó, ela fica oval, né, aqui embaixo. Olha, gente, como fica linda. Fica assim. Tá? Agora nós vamos fazer isso aqui. Vamos colocar do lado do avesso. Vamos prender, já tá com as marcações do meio, tá? Aqui também, olha. Todas as marcações, tá? Aí vamos colocar. Marcação com marcação. Olha, eu tô com o direito do zíper pra baixo com esse direito e tô com o zíper aberto, tá? Marcação com marcação. Vamos fazer igual ao outro, tá? Marcação aqui nessa costurinha. Olha, gente. Dá certinho aí. Olha e vê, ó. Entendeu? Aí eu vou colocar o forro, tá do lado do avesso, tá aqui a abertura. Aí, ah, gente, antes tem que colocar isso aqui. A alça, tá? Em uma das laterais. Eu vou colocar nessa aqui. Ela fecha pra lá. Então, eu vou colocar do outro lado. Colocar desse lado aqui pra mim é a gosto, tá? Olha, centralizar aqui. A parte que eu não dobrei, né? Que tá abertinha. E vou centralizar aqui. E aqui eu volto novamente com a peça. Pronto. Do outro lado, eu vou colocar essa outra. Cadê Deus? Tá aqui. Vou colocar essa aqui, ó. Centralizo também e coloco direito com direito. Quem não for fazer o jeito que eu tô fazendo, coloca já o outro lado da alça pra cá. Que não precisa dobrar, né? Aquilo que eu falei lá. Que eu tô fazendo do outro jeito. Aí, eu coloco aqui. Novamente. Antes de começar a colocar essa outra peça por cima, eu faço uma costurinha antes, porque aqui tá um pouco... Tá bem estruturada a peça, tá? Com mais camadas. Eu passo uma costurinha antes, tá? E tiro o alfinete. Aí, olha o que eu vou fazer. Olha como é que tá a peça, né? Tá assim. Aí, eu vou pegar o forro, tá do lado do avesso, aí eu vou colocar, olha, direito, que são as laterais, com o direito e vou fazer a mesma coisa, olha. Eu coloco aqui, deixa eu colocar aqui outro alfinete. E vou colocar a marcação com marcação, tá? Vou fazendo em toda a volta, assim, dessa forma, olha. Tá? Eu vou fazer isso, porque é a mesma coisa que eu fiz aqui embaixo, tá, gente? Olha, gente, fica assim, ó. Aqui, ó. Aqui, costuramos o zíper, né? Eu costurei o zíper, agora, olha aqui, ó. Abertura, vamos colocar a mão aqui por dentro, que o zíper já está aberto, e vamos fazer isso aqui. Aqui, eu vou fechar a abertura. Fechar com uma costurinha bem rente, tá? Fazer isso. Essa agulhinha aqui, gente, que está batendo na mesa. Olha, agora, eu vou passar uma costura aqui, assim, ó. Em toda a volta, tá? Que é pra rebater a costura. Passar com o pezinho de máquina, tá? Em toda a volta. Aqui. E ela vai ficar assim, ó. Assim. Olha, aqui, tá aquela alça. Eu não vou colocar o mosquetão, eu decidi, e eu vou fazer isso. Olha. Estou colocando... Essa parte da aberturinha, né, fica pra baixo, eu tô colocando aqui, olhar bem a posição, né? Isso. E... Entro novamente, ó. Aí eu vou colocar aqui. Que é regulador, né? Aí eu vou entrar aqui por dentro. Gente, isso é muito simples, tá? Nem deveria estar falando, porque todo mundo tem uma bolsinha que tenha isso, né? E é simples, você vai colocar aqui por dentro, ó, a argola maior, a alça maior, volta, novamente, por dentro da argola, claro. Pronto. Eu vou deixar uns três centímetros aqui pra dentro pra prender. Eu faço costurinha reta, vou e volto, olha, que essa aqui tem que ficar solta, tá? Tem que prender nessa aqui de trás. Essa parte aqui, tá? Aí eu já mostro pra vocês a bolsa pronta. Vai ficar assim. Ok? Gente, olha que peça linda que ficou. Eu com o zíper aberto, né, eu fui abrir assim, ó, e fui colocando, passando uma costura, ó, em toda a volta. Aqui, tá? Aqui, tá? Aí fica assim. Aqui, ó, alcinha. Tá? Agora, deixa eu medir, né, o tamanho. Vamos lá. Aqui embaixo, ficou... Vinte e três. Vinte e três e meio, tá? Largura. Ficou dez e meio. Embaixo. Agora, aqui em cima. Olha, dessa dobra aqui do zíper, pra cá... Ficou... Vinte e quatro e meio. E a largura... Trinta e dois e meio centímetros. Ok? Então, a peça tá pronta. Tá? Então, gente, bolsa pronta. Que bolsa maravilhosa, né, que ela ficou. Tá? Aproveitem bastante, deixem seus comentários. Obrigada por estar aqui comigo. Um grande beijo. E até o próximo vídeo. Se cuidem, gente.